Oi gente, aqui é o Mr.Mundinza, mais um vídeo bom, galera! Sejam muito ainda mais um vlog! E é o seguinte, por que eu tô fazendo esse vlog pra vocês? Porque eu tava vindo nos analíticos do canal esses dias e eu percebi que a cada 100 pessoas que se inscreve no canal, 3 são de Portugal. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma ligação muito forte com Portugal porque minha família é portuguesa, tá ligada? Então quando eu era pequena, fui lá pra Portugal pra ver a família e tal. E também, cara, teve várias festas assim com a família que eu, o Gag e as minhas primas, a gente dançava música de Portugal. E era muito engraçado, cara, muito engraçado. A gente se vestia totalmente de portugueses. Tá certo. A gente se vestia totalmente de português. E o Gag, cara, de bolha, é a coisa mais fofa do mundo! A gente dançou lá, bonitinho. Não, brincadeira. A gente dançou bonitinho as músicas lá de Portugal. E, cara, foi muito legal. A minha avó de parte de pai vem de Fátima e meu avô vem de Iberabaixa, lá, Castelo Branco e pá. Eu não lembro o ano que eu fui, mas eu fui quando eu tinha uns... Acho que foi em 2010 que eu fui lá pra Portugal. Eu amei, de paixão. Quero muito voltar lá pra Portugal. Acho que foi, tipo, um dos melhores países que eu já fui. Mas eu não conheci Portugal inteiro. Eu quero muito conhecer Portugal inteiro. Tanto a parte mais humilde, quanto a parte mais bem estruturada. Não sei se isso tá certo. Mas eu quero conhecer Portugal inteiro. E você que é de Portugal e tá me assistindo, por favor, comenta. Porque eu vejo lá que a cada 100 inscritos que eu recebo, 3 são de Portugal. Mas eu não vejo muito vocês interagindo muito no comentário. Então, deixa o comentário aí que eu quero saber quantos inscritos de Portugal viram esse vídeo. E também, galera, eu quero aumentar os inscritos lá em Portugal. Porque eu gosto muito de Portugal. Imagina ter, tipo, 50% de inscritos lá em Portugal e 50% aqui no Brasil. Ia ser, tipo, impossível, mas acho que vai ser muito legal se eu aumentar o número de portugueses daí... De Portugal. Acho que... Acho que vai ser muito mais legal ter mais inscritos de Portugal. Porque eu gosto muito, cara. Eu amo o sotaque de Portugal. Sério. Eu vi lá, tem alguns inscritos que mandaram vídeos desolados com sotaque de Portugal. E eu amei, tá ligado? Porque eu amo muito escutar o sotaque de Portugal. E agora eu vou deixar umas fotos aparecendo enquanto eu falo aqui. Essas fotos são de algumas festas que tiveram em comemoração a chegada da minha família aqui no Brasil. É a chegada da família portuguesa aqui no Brasil. E acho que foi bem da hora. Então, essas fotos são bem legais. Eu guardo com muito carinho. E era isso, galera. Não tem muito o que falar. Só eu queria mandar um beijo pra todos os inscritos de Portugal. Porque eu amo Portugal. Então é isso. Um beijão pra vocês e... Falou! Um beijão pra vocês.